A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, professor! Só tem poucas vagas! A nossa é bem ali! A CIDADE NO BRASIL 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 Querido, subo? Não sei, não sei! Ai, George! Me põe no chão! Levanta o party! É, é claro! Mamma mia! Ah, seu safadão. Vai querer também, né? Querido, chama a Andrea. Chamo. Andrea, almoço! Assim eu chamava. Você e Buddy ainda são babais? É, se a gente não estiver ocupado, vamos ter muito dever de casa pra fazer. Vocês vão para o colégio? Escola secundária. É, escola secundária, estamos chegando lá. Andrea! Eu tenho que ir. Acho que a gente não deveria mais fazer isso. É meio... infantil. É, você está certa. Até mais tarde. Até mais. Quer isso? Quer? Adivinha, Tom e eu estamos juntos em duas matérias. Hum, que bom. Tomara que não o distraia. Pode deixar. Opa, vai um pouquinho com o teu irmão, vai. Opa, calma, cuidado. Tem-me e eu temos quatro matérias juntas. O professor de história é aquele de quem vocês zombavam. O que você chamava de esquilo? Que delicioso! Ai, fica assim. Olha! O que é isso? Onde? O que é o abelhinho? O que? Olha. Olha, o rango, pessoal! O que é isso? Calma aí, calma. Quer ajuda? Não, já tô quase pronto. Vai sentir saudade daqui? Ah, é claro que eu vou. Mas eu não vou ficar longe pra sempre, né? E vem nos visitar? É, acho que no verão vai dar pra escapar. Brincadeira. Virei no dia de ação de graças. Fica com o meu quarto enquanto eu estiver fora. Mas não deixe ninguém bagunçar. Mas é o seu quarto. Eu empresto ele pra você. Não, eu prefiro que fique como está. Boa noite, Josh. Boa noite, Andrea. Vou sentir saudade de você. Você pegou tudo? Peguei. Deixa eu ajudar. Pronto. É isso. É isso. Vamos, Buddy. É, então? Chegou a hora. Cadê a Andrea? Não sei. Ela tava aqui agora. Eu vou procurar ela. Eu vou arrumar o Noah. Toma, obrigada. Até cima. Andrea! Andrea! Se não formos agora, vamos perder o ônibus. Vem. Vem. Buddy. Encontre a Andrea pra mim. Vai fundo. Vai fundo. Tchau. Tchau! Te amo. Ah! Patti, para. Me deixe em paz. Buddy, aonde vamos? É o Josh. Josh! Como vai? Ele vai ficar bem. Que bom ver você. Está tudo equipado. Eu me preparei o verão todo. Josh, estou embarcando. Vou me despedir dos meus pais e entrar para guardar lugares lá na frente. A gente se vê. Me dá só um minuto. Vou guardar as malas. Tá bom, meu filho. Vá pra onde tem que ir. Está na hora, mãe. É. Vá pra onde tem que ir. Se despede do André e do Buddy por mim. Tá bom, deixa comigo. Não se preocupe, mãe. Eu vou ficar bem. Eu sei que vai. Eu te amo. Também te amo. Ah, tchau. 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 Tchau, meu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer um sanduíche? Não, valeu. Acho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É aquele, Buddy. É o ônibus dele. Tchau, tchau. Buddy? Buddy? Josh! Andrea? O que foi? Nada. É que... Eu não me despedi. Eu não quero que você vá, Josh. Eu sei, Andrea, mas... Escuta uma coisa, tá? Chegou a hora. Assim como chegou a hora de você ir pro colégio. É, eu sei. Você vai me visitar? Vou. Toma, eu... Eu quero que fique com isso. Mas é o relógio do papai. É, mas... Quero que guarde pra mim até eu voltar. Eu vou sentir saudade. Eu sei. Você e Buddy cuidem um do outro. Cuida de André por mim, tá? Tchau, Buddy. Tchau, Buddy. Tá bem. Agora eu tenho que ir. Vem cá. Eu amo você. Eu também amo você. Irmão, esse cachorro. Vem, Buddy. Eu amo você. Sua coisinha. Pare de brincar. Já mandei você comprar um carro. O que está olhando? Vende-se mil e duzentos dólares. Muita beleza. Vou. Vem... Vem. Vem. Pare de ficar. Vem. 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 Tata, eu já acordei, já acordei. Pronto. Vamos fazer torradinhas. Mãe, o que acha? Está linda, querida. Quer torrada? Suco? Aqui. E essa? Ficou linda também. Não esquece o lanche. Obrigada. Estou nervosa. Quer uma carona? Não, tem mim e eu. Vamos a pé. Olha ela. Já vou. Mudou de roupa? Está bonita. Oi. É, vamos nessa. Espero que tudo corra bem. É. Cadê o meu fofo? Beijinho. Já vou. Tenho um bom dia, querida. Tenho duas consultas no telefone de tarde. Quem fica com a mamãe? que ficou bem pra ir. Pode. Pode. Plata. Se ele já vai pra mim ir pra gente, parceiro. Ele já vai pra gente. Vai por... A gente vai e vai pra gente, parceiro. Mas você vai pra gente. Isso vai pra gente. De novo, de novo! Vamos ter reuniões de manhã? Valeu, Zeck. Oi, Bundy. Puxa, eles parecem tão velhos. E são. Está pronta? Então vamos. A Andrea Bud está aqui. Ah, minha mochila. Obrigada, Bundy. Até logo. Que sorte. É. Para que lado vamos? Não sei, tem tanta gente. Meninas, não deveriam estar indo para a sala agora? É o que estamos fazendo. É. Para que lado? Acho que é por aqui. Eli, vem! A primeira prova desejo que vocês leiam os capítulos de 1 a 4 sem desculpas. Josh falou que ela é chata pra caramba. Atrasadas. bem, já que fomos tão rudimente interrompidos, gostaria de lembrar que atrasos não serão tolerados na minha sala de aula, sem desculpas. Agora, como eu ia dizendo, a matemática é divertida. O que é a matemática? É o que está para a maria do fuzil. O que está para? É ele? O Stryker? Vamos nos preparar? Espere. É o xerife. Depois a gente volta. Vamos, Carlton. Anda logo! Que aula você teve antes dessa? Ciências. Ih, olha o Buddy! Buddy, vem cá! Quem é o neném da mamãe? Aqui, lindo. Que espetáculo! Gostava? Querido, ficou lindo. E aí, conheceu gente nova na escola? Pouca. Pouca? Filha, foi seu primeiro dia. Você vai se acostumar. É, eu sei. Ah, o Josh telefonou hoje e disse que está tudo bem. Ah, não, 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 não. Olha aqui. Ele mandou lembranças. Ah, qual é o problema? Ele disse que ia oferecer o quarto dele e você não aceitou. É, eu prefiro ficar com o meu. Não. Não brinca. Sério? É. O que foi? Ah, o que foi? O que foi? Não, não, não. É porque ele não pode comer um bife. É por isso. Podem me dar licença? Eu não estou com fome. Ah? Ah, o que foi? Ah! Ah! Temos que fazer alguma coisa. É, tem razão. A gente vai usar isso sempre? Espero que não. Muito bem. Andy, Fran e O'Reilly são as próximas. Comecem. Comecem. Como é que eu fui? Muito bem. Bem-vindas à economia doméstica. Andréia. Os biscoitos. Essa não. Tem o que ouro que era. 350 minutos. Andréia. Dia difícil, meninas. É isso. É isso o quê? Baseball. Baseball? O que a gente sabe sobre baseball? É fácil. Eu te ensino. Ah, essa não. Treinadora. Fala. Eu pensei se poderíamos fazer o teste pro time de baseball. Claro, por que não? O teste é amanhã às três e meia. Ei, boa sorte. Obrigada. O teste é amanhã às três e meia. Mas eu não sei jogar baseball. Tem economia doméstica. Oi, querida. Como foi na escola? Bem, eu acho. Hum, legal. Tirando a explosão e o incêndio em economia doméstica. Foi tudo ótimo. Puxa, que bom, querida. Tirar a calça, a calça. Tchau. Tudo bem. É para aguardar. Está comendo o quê? É só um negócio, estou com fome. Está comendo o quê? É só um negócio. Não. Vou ficar com fome. Oi. Ah, você está em casa? É. Eu queria saber se alguém teria tempo... Olha só, uma emergência. A água do Samuelson vai ter o filhote. Desculpa, querida. Vou ter que ir. Tudo bem. De laçar a bola. Claro. Tchau, querido. Ai, não. A sua sopa. Andreia, eu acho que ele precisa trocar a fralda. Pode fazer isso enquanto eu termino a sopa? Tá. Eu sabia. Quer a bola? Pega. Obrigada, Bud. Querida, cobre ele, senão ele faz pepí. Valeu, mãe. Mãe. Alô? Ah, oi, Tammy. Vamos treinar todos os dias depois da aula? É, eu vou sim. Tchau. Como foi que se morou tanto? Você viu isso? É isso aí, crianças. Sou a treinadora Crenshaw e vocês podem me chamar de treinadora. Bom, a primeira coisa. Quem já jogou beisebol? Eu. Eu já. Eu também. Eu já joguei com meu irmão e com os amigos dele. Nunca num time de escola. Eu soube que há vagas pra perto da escola. Então, tá. Vamos fazer um pequeno aquecimento. Randy, você mostra eles. Vem, galera. É. Vai lá, Randy. Vai lá, Randy. Quero ver eles. Ai, mas eu peguei. Esse foi, irmão. Tá. Chega de aquecimento. Tammy, vá pra frente. Legal. André, essa é pra você. Fique na frente. Boa pegada, Tammy. Proteja com o corpo. Pra frente, Terris. É isso aí. Olhos abertos, Andréia. Use a luva. Põe o corpo pra trás. Olhe pra bola. Vá pra frente dela. A gente vai trabalhar nisso. Legal, Tammy. Abaixa. Talvez na próxima. Como é que ela perdeu essa? Beleza, pessoal. Vamos formar. Vai, Randy. Isso. Andréia Fran, sua vez. vai, Andréia. Você consegue. Fique de olho na bola. Acompanhe até a área. Detona, Randy. Vai matar alguém com essa coisa. Muito bem. Ok, mais uma rebatida e chega. E aí... A Cash 있다. Vai, Randy. Tá bom. Vai, Randy. Acabou por hoje. Teme, venha pra cá. A Randy foi arrasada por uma garota. Seu swing vai ser essencial este ano. Então eu tô no time? O resultado sai amanhã. Treinadora. Sim? Como fica, Andrea? Nós viemos juntas. É minha melhor amiga. A.P.S. Amigas para sempre. Se ela não jogar, eu também não fico no time. Fizemos um pacto de união. Vai ter que esperar até amanhã. Com licença, desculpa. A.P.S. Amigas para sempre. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Primeiro treino hoje, depois das aulas. Jijij. Jijij. A.P.S. Boa, boa, boa! Mandou bem, Shooter. Foi um lance animal, cara. Cara, dá uma pata aqui. Vai. Aí, Shooter. Entrei pro time de baseball. Mandou bem, Andrea. Oi, gente. Tem alguém em casa? Oi. Entrei, porra. Ele está dormindo. Desculpa. Entrei para o time. Vem, bud. Espera. Está tudo pronto? Já pode soltá-lo. Vamos lá. Pode ir, Rocky. Vamos, Rocky! Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Olha só, olha só. Vai! Passa pra mim! Cadê o Chuter? Eu não sei. Acho que ele parou pra descansar. Chuter! Lembre-se, nós não somos batidos, somos cientistas. Nós somos os bocinhos. A ciência faz bem, sim. Chuter! Chuter! Cadê você? Chuter! Espera até o Josh descobrir. Ele não vai acreditar. Oi! Oi, Andrea. Como vai? Estou ótimo. Eu vou jogar! Ah! No time de beisebol. Então, a gente se vê lá no campo. Xerife! O que foi? Desculpe interromper, Xerife, mas... o meu Chuter desapareceu. Você tem porte de arma, filho? Não, é o meu Chuter. Não é o Riff? É o meu Cão. Seu Cão? Como é o nome dele? Chuter! É. É. Seu Cão. É. O Cão. É. É. Ok, gente, vocês já conhecem suas posições. Vamos entrar em campo. Nós somos os Timber Robes, não é? Somos os Timber Robes. Agora é pra valer, hein? Um, dois, três, Timber Robes. Vai, gente. O jogo é nosso. Prontinho. A outra perna. Antes que o jogo comece, quero lembrar a todos que o Shooter desapareceu. O time de basquete pede que entrem em contato se souberem de alguma coisa. Bala em jogo. É isso aí. A gente consegue. A gente consegue. Eu tô torcendo. A minha. Ah, legal. Pegada, vontade. Cadê a minha vontade? Temi leva os Timber Robes à vitória. Vai, Temi! É, é, Temi! Temi! Salvo! Uma coisa eu digo, gente. Temi está demonstrando ser a melhor jogadora de Fairfield ao levar os Timber Robes à mais uma vitória. Eu devia ter arranjado um automático. O que é que está a melhor jogadora de Fairfield? Como ele está? Vai, hein? O que é que está a melhor jogadora? Está eliminado. Vem cá, uau! Oi, Bet. Peguei! Jignor Rose, vencê novamente. Prontinho. O chutei desapareceu. Bud! Gente, a coisa está emocionante. Aqui estamos no fim do novo inning e Tammy vai rebater. Ela é a melhor rebatedora e lá vai ela. Você consegue, Tammy? É um longo caminho até o campo central. Para o fundo, para o fundo, para o fundo. Faz-se, vamos lá. Tammy venceu o jogo para o Stadium Awards. É outra grande vitória para a Van Ville. Salto! Andréia! Andréia! Andréia, espera! Se você insistir, a treinadora vai te dar uma chance. Tammy nem mesmo faço parte do time. Ela errou feio me colocando no time. Andréia, preciso ir. Que jogo emocionante, pessoal! É o sinal do nome. Nossos bravos cimberrões estão empatados com os campeões atuais. Os bravos, em 3 a 3. Extract 2! Vamos lá, gente! Arrebenta! Quero ver! Vamos lá! Vamos lá, gente! Quero um jogo! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tammy! Tammy levou uma bolada no cotovelo! Machucaram a Tammy! Gente, chega para trás! Ah! Isso dói, não é? Não consigo mexer. Vamos ter que radiografar. Venha, querida. Mike, continue o jogo. Andréia, vá para o campo direito. Isso não é nada bom, gente. Acho que Tammy não vai poder continuar. Ela vai ter que sair do jogo. Tudo bem. Tammy está legal. Tchau, Tammy! Boa sorte! Andréia, Fran! Vai jogar pela primeira vez! Vai lá, Andréia! Um trabalho de equipe, galera! Esse é o espírito da coisa! Strike 1! Strike 2! Vamos lá! Agora é a hora! É minha! Não, não, Andréia! Andréia, não! Não! Salve! Fim de jogo! Fim de jogo! Desculpa! Desculpa! Isso arrasou o time! Aprenda a jogar! Vamos deixar ela bem à vontade quando chegar, tá bom? Isso! Oi, querida! Para o primeiro jogo, você chegou bem perto. Teríamos vencido se não fosse por mim. Filha, é a sua primeira vez. É preciso dar uma chance. Diz isso para o time. Bom, talvez eu possa ajudar você a treinar. Até você me acha um horror. O que foi? Oi, linda! E então? Como é que foi? Não foi. Ainda não tem sinal do chute, hein? Mas não se preocupe, velho meu, ok? Porque amanhã mesmo daremos outra olhada. Quase me esqueço do shampoo para a senhora Fusilli. Ele está comendo meu cabelo! Ele está comendo meu cabelo! Tira ele de cima de mim e tira ele daqui! Tira ele! Vem, Rocky! Vá para o carro! Vá para o carro! Peguei você! Vá! Que bela! Vem cá! Strike! Aonde ele foi? Boa trabalho, Carl! Obrigado, obrigado! E bom trabalho, professor! Calma a boca! Strike! Que coisa! Strike! Oi! Oi! Está quebrado? Não! Só bem machucado! Já vi que você não vai poder jogar, né? Nem ajudar você! É! Ei, Lia, jantar! Mãe, não quero comer não! Eu tenho que ir! É, tchau! Melhoras para você! Melhoras para você! Obrigada! Strike um! Não tire o olho daquela bola! Strike dois! Vamos, Andréia! Fica de olho na bola! Strike três! Valeu, querida! É isso aí! Oi, Buddy! Nenhuma notícia do shooter, né? Toma cuidado, tá? E não fica triste, não! A gente acha ele! Ela pegou, ela pegou! Olha isso! As coisas não vão bem para os cimbelo-ovos! Já perderam três jogos consecutivos! E sua melhor jogadora tênis se recupera de uma contusão! Cão desaparecido, você viu o Striker? Ligue para o xerife Bob. O que foi? Não, não, não! Não, não, não! Não! Não, não! Nós pegamos um cãozinho! Zeque? Zeque, onde você? Você praticamente forçou a treinadora a colocar a Andréia no time. O que eu devia fazer? Ela é minha melhor amiga. Não sei, não. Eu jamais quis perder na temporada toda. Tá. Ai, não. Preciso ir. Andréia! Andréia, espera! Andréia! Eu queria que o Josh estivesse aqui. Ele ia me ajudar. Tá, Bud. Já vou. Vai, Bud, joga! Bud, conseguiu! E aí, Bud. É isso aí! Ah, Bud. Ah, Bud. Bud! Putz! Putz! Não! Putz! Você consegue, Putz? Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Eu não sabia que você fazia isso! Vamos pegar! 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 Será que vai conseguir? Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! O Duke desapareceu! Duke? É alguém que eu conheço? É o meu cão! O quê? Aqueles sequestradores atacam de novo! Vamos pegar! Bem, pessoal! Estamos começando agora o nono winning! E os Timberwolves estão um pontinho na frente dos Tigers! Vai, Timberwolves! Vamos pegar! Vamos pegar! Strike 2! Muito bom! É, gente! Randy não está com muita força no braço hoje! Arrasa com eles! É! Jogue no 2! Salvo! Eu acho que teremos uma substituição! Tempo! Tempo! Randy, você sai! O quê? O braço está ótimo! Me dá bola! Não vou arriscar seu braço! Isso não é justo! Estamos com um jogador a menos! Vamos jogar com dois defensores! Continuem se esforçando, menino! Com licença, treinadora! Treinadora! É tarde demais para entrar um novo jogador no time? É... Não, mas quem... Quem você tem em mente? Não acredito! É o Bud! Olhem! O Air Bud vai entrar! Bud? Ele joga beisebol! Bud vai jogar! Sem dúvida que há uma tremenda mudança! Só pode ser brincadeira! Andrea Friend vai arremessar! Bud vestiu o uniforme dos Timberwolves vai jogar na primeira base! É! Vai lá! O jogo agora vai para o espaço! Vai, Andrea! É! Ela vai arremessar! Direitos a caminho! Apenas essa pessoa! Vai, Andrea! É, é isso aí! Vamos! É! Estão eliminados! Boa jogada. Boa, André. Você manda, pai. Meninos, eu sei o que estão fazendo. Strike group. Manda com força, André. Strike 2. Sem remar de dois strikes. Oi, e aí? Tudo bem com você? É isso aí. Legal. Vai, vai, vai. Essa foi boa. Termina a partida. Os Timberwolves vencem por 4 a 3. E Andréa Fran, acreditem, fez duas eliminações e fechou com chave de ouro. O próximo rebatedor dos Timberwolves é Bud Fram. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Féu do Feudo pega fogo. O próximo rebatedor dos Timberwolves é Bud Fram. Vai, Bud. Vai, Bud. Vai, Bud. Vai, Bud. Isso, Bud. Salve! Bud foi incrível na vitória dos Timberwolves. Ei, Kate! Ei, Kate! Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Strike 3! 3! E o que acham disso, amigos? Os Timberwolves venceram de novo. E agora vão enfrentar os atuais campeões dos babus na grande final. Cachorro quente, grátis, pessoal! Isso aí! Um pra cada um. Um pra cada um. Um pra cada um. Um pra cada um. Como foi o baseball? Legal. Eu acho. Viu o quarto do bebê? Você quer dizer o do Josh? Querida, vamos construir um novo em cima da garagem pro Josh. Assim o bebê fica mais perto da gente e da irmã mais velha. Mas, mamãe... Filha, você não quis o quarto do seu irmão. Eu sei. Não quis o quarto do Josh porque eu queria que ficasse como estava. Querida, eu quero que você entenda uma coisa. O fato de estarmos mudando o quarto do Josh não quer dizer que estamos nos livrando dele. e termos um novo membro em nossa família não significa que um de vocês será substituído. Isso não vai acontecer nunca. Mas não parece. Temos ficado muito ocupados com o Noah. Desculpa se você se sentiu excluída. Eu já devia ter falado. Sinto falta do Josh. Eu sei que sente. Eu também. Eu já vou ter falado. Anda, Buddy, vem! Oh, não! O relógio do Josh! É ele. Tem que estar aqui. Onde está? André? O que está fazendo aqui? A sua mãe disse que você estava aqui. Eu vim pra... Eu não preciso da sua ajuda. Tia me ajudou bastante. Achou que estava me ajudando quando falou com a treinadora pra me colocar no time? Me desculpa. Eu devia ter falado com você. É, devia mesmo! Se eu soubesse disso... Eu não sei o que faria, mas... Eu só fiz isso pra jogarmos juntas. Nós fazemos tudo juntas. Eu não queria jogar se você não estivesse no time. E foi isso que eu disse à treinadora. Eu não sou a futuro. É o Rocky. Rocky! Bate! Dá pressa! Bate! 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 Essa não! Bate! Vamos sair daqui agora! Bate! Bate! Bate a bicicleta! Vai, calma! Espera aí! Estão atrás de nós! Mais depressa, mais depressa! Estou indo mais rápido que posso! Pedra mais rápido, André! Vem, Demi! Vem, Demi! Vem, Demi! Estão atrás de nós! Depressa! Estou indo mais rápido que posso! Pare! Vem! Deixa aí! Ok. Vem! procure! Vem! Vale para a estrada, seu inútil! Eu pensei que estivesse olhando para a estrada. Por aqui! Vamos! Fugimos deles. Conseguimos, Caldo. Temos todos eles. São eles! De pressa, vamos! Bom trabalho. Obrigado. Andréa, vai! Cadê elas? Cadê a caminho? Uau! Cadê a água? E... boa tarde, fãs do beisebol. Bem-vindos ao jogo final entre os babuns e os Timberwolves de Tharnfield. Boas notícias para os Timberwolves. James Lepton joga hoje recuperada das contusões. Eu não estou vendo, Andréia, Tammy ou Bud em lugar nenhum. É, eles já deviam estar aqui a essa hora. Treinadora, preciso de um rebatedor. Estão faltando três jogadores no meu time. É uma pena, mas vamos ter que começar sem eles. Times em posição! Para você. Oh, não. Parece que os Timberwolves estão sem os três melhores jogadores. Andréia, Tammy e Bud. Rebatendo! Não é nada bom para a Tharnfield. Eles vão começar o jogo em desvantagem. O que a gente faz se eles não aparecerem? Olha, eu não sei, Terrence. Vamos ter que fazer o melhor com o time que está aqui. Acampamento de trailers, rei da estrada. Por aqui. O que ela acha que é? Estranho. Abaixem-se eu. Aposto o que estão ali dentro. Bud! Senhora! Não! Solta ele! Olha, o arremessador dos barros está em um dos seus melhores dias. Strike! Três! 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 É, a coisa está ficando feia para os adversários. Dá licença. Encontrou ela? Não, não encontrei, não. Liguei para a casa da Temer, ninguém atende. Ela sabia a hora do jogo. Eu sei. Não pode ter esquecido. Rapunha em mim! Salvo! E ele está a salvo no RoboPlace. Os babuns marcam logo um a zero. Eu sei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos logo. Buddy! Saída. Buddy! Ali! Ai! Depressa! Ouviu alguma coisa? O relógio do Josh. Obrigada, Buddy. Vou tirar vocês daqui. Rápido, Andrea! Silêncio. Vamos que peça! Professor! Atrás delas! Entra no carro! Vai, 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 vai! Não para, não para, seu idiota! Vai, vai! Vai! Randy está numa situação difícil, pessoal. As bases estão ocupadas e o jogador dos babuns está no pleite. Incrível! O rebatedor vai levar o centro em direção à cerca. Dois runs e vão marcar. Lá vem o alisamento do jardim central. Pô, nem passou perto. Você está salvo! São três runs. E já são quatro a zero para os babuns. Gente, Randy não está dando conta. E nem sinal de Andrea, Tammy e Buddy. Ninguém sabe deles. Estão fugindo! Mais depressa, anda! Rápido! Que coisa, chá. Muito bem, saiam daí, seus bandidos. O que é isso? Onde acha que está indo? O quê? Mas, mas, ok. Não vai enjoar no carro. Chega pra lá. De volta ao campo, pessoal. Os Timberlones continuam lutando com o time dos babuns. Corre, gente! Vamos lá! Salvo! Uh! O jogador dos babuns se posiciona no home plate. Vou se mandar cerca! E aí vai o atreveço. Sim! Lançamento longo para os jardins quebram. É eliminado. Mais dois runs marcados. São seis a um para os babuns. Acho que não há esperança para a Fairfield. O braço de Randy está fraco. Não há muita escolha no banco. E o pior é que ainda faltam Andrea, Tammy e Buddy no campo. Estão chegando perto. Pegamos elas. Agora pegamos elas. De pressa, Tammy. Estou indo. Cadê a rede? Deixa comigo. Não! O que é isso, idiota? Eu não consigo ver meus olhos. Tire isso de mim! Tire isso de mim, idiota! Tire isso de mim! 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 Essa não é um jogo. Vamos! Strike 3! Está eliminado! E ele marca de novo. Os timbereiros de Fairfield têm mais uma eliminação e os babuos continuam avançando. Caldo! Desculpe. Desculpe, desculpe, seu idiota. Eu não sou um idiota. Sai da minha frente e sobe! Ah, sobe, seu! O que está aí? Idiota! Legal, seus bobos. Vocês têm uma gracinha aí. Pinta isso daqui. Vamos lá. Strike! Um, dois, três, três! Swing, fora. Essa foi perdida. É a terceira tacada perdida de Terence hoje. Olha! Olha os cães! Tomara que não seja tarde. Não esquenta, a gente consegue. Me levou para o show. Comprar um pênalti e um pênalti. Eu não me importo se eu não me lembro. Rude, rude, para o domingo. Olha, eu tenho! E o Bat é os filhotes! Vejam, é o Bat! Apenas! Zack! Shooter! Strike! Nuque! Essa não! Eu não acredito no que vem! Os jogadores que faltavam estão aqui. Agora é que a bola vai rolar! Ah, irmã! Bola aí! Jogo! É você. É isso aí! Ah, os Timberwolves! Os Timberwolves parecem ter recobrado as energias com Andreia e Bud no time. Mas será que não é um pouco tarde? Vamos ver. Porque os babuns vencem de 7 a 1 começando o sétimo inning. Uma jogada para Terence. A primeira jogada para Terence. É a primeira jogada! Está eliminado! É isso aí! Boa jogada, Andreia! É com você, Bud! Boa jogada! Vamos ao lançamento de Andreia! Uma bola direta para a home plate! É! Boa jogada! Vamos lá! E lá vai o pitch de Andreia! Pelo ar! Pela esquerda! Fácil! Boa jogada de Fran. Ela balançou os babuns no início do sétimo inning. Agora os Timberwolves precisam ir com tudo se quiserem ganhar este jogo. Outra jogada sólida direto para o Jardim Central. Andrea se posiciona para a primeira base. Pode estar pensando em roubar e lá vai ela. Corre, Andrea! Corre! Salvo! Legal! Uma jogada de Andrea que foi para a marcação. Os Timberwolves estão realmente muito motivados. Você é demais, Andrea. Aí vai, Peter. Jogou direto para o segundo homem de base. Ora, Andrea foi apanhada no rubble. Para o terceiro homem de base, desça no escape. O que é isso? Abre! Abre! Está só para a terceira base. Jogou! Vem lá! Jogou! E lá vai Bugs para a eliminação! Melo swing! Jogou! Os jogadores estão dando tudo de Sir. É a diferença! O que vai passar? Outra bomba para os jardins de campo! Vai, chefe! Lá vem terra, sir! Vai tentar marcar! Salve! Ao final de oito innings, os babus vencem os Tiberwolves por sete a três. Bola indefensável para os jardins de campo! Salve! Arremesso de Andréa! Mandamento! E Trond, pegada de bola! Vai para mim! Apesar do habilidoso desempenho de Andréa, ainda não está muito bom para a Fairfield. Estão perdendo por quatro pontos, chegando ao índice final. Vão precisar de um milagre para vencer o campeonato. Muito bem! Já passamos por isso e todos sabem o que fazer. E saibam que foi uma grande honra para mim ser a treinadora este ano. E você, então, de novo! Tudo bem? Todos juntos! Um, dois, três, tibos! Um, dois, três! Um, dois, três! Está eliminado! Os babus estão a dois altos para conquistar outro título! Os Timberwolves têm mais um alto. Os babus têm tudo para vencer pela terceira vez consecutiva. O próximo batedor para os Timberwolves é Buddy Fram. Tudo bem, galera. Posso cuidar do Buddy? É isso aí, Buddy! Agora a coisa vai! É o swing! É uma jogada das melhores! Ele se sai bem! Buddy está correndo bem! Isso é o que eu chamo de determinação canina! Buddy está na primeira! E os Timberwolves ainda têm chance! Buddy vai tentar a segunda base! E eles chegam! Legal, Buddy! Lançamento para o direito do jardim na tentativa de um Wesley! Vamos! Parece que Buddy vai tentar marcar! De barriga, de barriga! O que é um para do direito do conjunto? Salve! É! Mentira! Valeu! É de barriga! Babus! Três pontos à frente! Agora a Temi vai rebater para os Timberwolves. Vamos ver se ela consegue manter o ritmo. Arremesso. Strike! Momento, gente. Temi vai rebater para o esquerdo. Não se vê muito disso. Vamos esperar a reação do arremessador dos babus. Boa usada para o lado esquerdo! Agora é a vez de Randy. Vamos ver o que ele pode fazer. Um swing e um logo ao quadradinho à direita. Poco está indo para o seco. Salve! Ele está salvo! Os fãs do baseball estão tendo muitas emoções com este jogo. Mais um ponto e os Timberwolves empatam. É Winning final. Dois outs. Andréa Fren vai para o ponto final. Meus amigos, a tensão aqui é quase física. Você consegue. Na cara do campo. Andréa Fren. Andréa Fren. Andréa Fren. Boa sorte. Que responsabilidade para a Andréia Agora é com ela Lá vai o arremesso Oh, Andréia não consegue rebater Strike one Vamos Muito bem, querida, atenção Mantenha os olhos na bola, bata na hora exata Strike two É o último strike para ela, pessoal Tempo 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 Tudo bem Não Não, não. Mais! Mais! Vai, André! Tem que correr! E aí? E aí? E aí E aí E aí Fé, o fio venceu Fé, o fio venceu E aí Fé, o fio venceu Oh 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 oh! Fairfield is chill! André! 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 É isso aí, gente! André é a melhor jogadora do que eu tenho nato deste ano! Parabéns, André! Obrigado. André, ótimo jogo. Isso pertence a você. Valeu. Tchau, você veio! Eu não ia perder o grande jogo. Olha, você jogou muito bem. Vamos. Senti muito a sua falta. Nove meses mais tarde. Alô? Está falando do Bud? Não. Campos de Edson, Internacional de Anaheim. Bem-vindos novamente ao estádio Edson em Anaheim, Califórnia. Onde os Angels estão atorizados de vencer seu primeiro campeonato mundial. Este campeonato será lembrado como um dos melhores de todos os tempos. Os Angels e Anaheim foram inspirados pelo jogo sensacional de seu primeiro homem de base. O arremesso. Joga, joga, joga. O homem de base. Ele conseguiu chegar a dois. Ele queima para um. Lavar o arremesso. E é isso aí. O Angels e Anaheim vencem o campeonato mundial. Melhor jogador do campeonato mundial, Air Bud. Angels e Anaheim vencem o campeonato mundial. E o campeonato mundial! É o campeonato mundial! Vá, vá! Vá, vá! Air Bud automóvil! Fior home! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí